Onde é que tá? Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho E galera, hoje tô aqui no rancho do Thiago Mas não é no rancho do Thiago Mentira, não é o rancho do Thiago Aqui é o Terzão Galera, aqui é o popular Terrão Que a galera grava, o Jonathan, o Bob, o Jaterzinho É um Terrão comunitário, né Thiago? Comunitário, é de quem quiser A gente achou, mas é uma galera que grava aqui Então é o Terrão comunitário, né? Todo mundo E eu vim aqui, galera, porque lá em cima no meu Terrão A gente não conseguiu fazer um racha direito Com as motinhas, só de arrancada Mas aqui, fio Olha isso, galera Dá pra ir lá, fazer aquela curva lá Vim aqui, ó Sai lá onde a gente entrou E lá atrás, outro lado e voltar É grande Galera, mas quando eu cheguei aqui Eu percebi uma coisa E esse vídeo vai ser Vamos mexer o que eu quero Mano, você sai que eles têm esporão, né? Sim, se dá ali nas costas, enterra Se liga, olha ali Galera, tem um monte de quero-quero E eles têm ninho de certeza Porque quando eu vim de caminhonete ali Eles ficaram todos... Abriram as asas Abaixadinha E galera, só quem correu de um quero-quero Sabe a adrenalina que isso dá, né, Jack? Cara, é bravo o negócio Dá medo, né? Ou você corre ou você corre Não tem outro termo Porque eles têm que esporão assim, ó E tem que abaixar, né? É, tem que baixar Ó, vamos ali procurar o ninho Peraí, deixa eu guardar aqui o celular Galera, nós vamos ali procurar o ninho dele E eles vão vir em cima de certeza Vamos ali, Jack Galera, vou até tirar o álcool pra poder correr Que eles vão vir em cima Ei Te prepare Eu vou até arrumar aqui Porque, olha É bravo o negócio Galera, eles estão ali, ó Olha, engraçado que tem um outro pássaro ali junto com ele Um pelinhano Um pé de pano Ó, já tá um cabreiro Ih, arregaram Arregaram Cara, então acho que aqui não é o ninho Arregou Sabia? Ah, Jack, não deu Não é o ninho dele Galera, não deu certo Acho que era o que era arregar pra nós Então vou ficando por aqui Na valeu, tchau Não, agora vamos fazer a corrida Vamos esperar o Johnny chegar Ei Vamos fazer um tiro-alvo diferenciado Vamos Vamos encher uns balões E vamos amarrar naquele topo lá Mas aí pra amarrar lá em cima Eu suco de trepado assim, ó Ver quem acerta, né? Cara, é difícil, tá? É difícil, é alto lá Não é fácil não Eu fiz mais ou menos um parecido Só que aqui, ó Aham Só que lá é difícil, mano Se você tá assim, ó Olha o vento, tá pra cá A bala vai assim, ó Ô, Jack Então vamos esperar o Johnny Ou será que não é Você quer fazer uma... Quer aquecer na motinha? É, eu acho que eu vou reconhecer aqui O percurso, né? Pra realmente falar assim, ó Não, aqui eu vou ganhar É Né? Vamos baixar a minha moto ali pra ver Parece que é liso aqui Mas é dificinho, tá? Não, tem que cuidar Porque se cai na velocidade aí O cara se arrebenta E agora é velocidade Então velocidade você sabe, né? É E galera, hoje de manhã Eu estive aqui no médico Porque eu tava com muita dor no meu ombro Aí eu fui E eu tô com artrose, galera O osso da clavícula Tá encostando no osso do úmero Tá raspando osso com osso Isso dá muita dor, galera Então eu tomei uma injeção hoje De corticoide Já deu uma aliviada Mas eu não posso exagerar muito, Bob Tem que ser bem de boa, mano Mais tranquilo, né? Tem que cuidar Não, mas vamos fazer só reconhecimento Vamos Vamos dar um rolezinho de boa aí Pra mostrar pra galera, então Então, rapazado Vamos baixar a motinha aí Vamos dar aquele rolezão tranquilo Só pra reconhecer o terreno Que eu nunca vim aqui, galera Primeira vez, hoje Então vamos ter aquele Tomar aquele Aquele deg energético Vamos lá, bro Tudo que já conhece vai na frente Tá, vou na frente Vamos ter aquele Fazer o reconhecimento, né, galera Mas o terreno Não é muito liso, não De brabinha É um pouco perigoso aqui É um pouco perigoso aqui É um pouco perigoso aqui Goto! Aqui é legal, né? Galera, aqui é um barro bem macio E é bom pra andar Marca do 4 e 5 do Jonah Galera, que lugar top pra fazer uma pistinha, mano Vamos passar ali nesse monte de paro Que da hora, galera Andar aqui, muito massa Galera, que lugar Galera, que lugar Bom, vamos botar as motos pra lá? Na verdade aqui é fechado É, mas a gente tá sem permissão aqui, né? Será que vamos lá? Capaz de querer recolher as motos, né? Tá Não queres ir lá dar uma desenrolada só pra ver? Quer que eu voa com a câmera? Queres ir? Tá gravado? Tá Tá, né? Tá Galera, é o seguinte Na hora que a gente tá vindo a guarda municipal Vamos falar, foda-se Parou ali nesse lindo É capaz que tipo, eles podem perguntar alguma coisa Só que assim, a gente tá num local fechado, entendeu? Não dá nada Só que daí eles vão Pode ser que eles perguntem o que a gente deixou a gente entrar, né? É Deve ser privado, né? Sim Tu vai lá então? É, eu vou lá, cago o próprio Qualquer coisa, se eles perguntarem alguma coisa Eu gostei da nota da minha moto Ah, essa aqui também Mas já tem gato, né? É? Eu só tava lá, eu nem peguei com a linha Tá Tá, eu vou lá então Tá Galera, é... Vamos desenrolar, né? Qualquer coisa, se eles falarem Alguma coisa, eu falo Não, a gente tá gravando aqui É fechadinho e tal Né? Ah, estão lá Fodeu Deu, galera Deu Melhor não arriscar Não vamos arriscar Porque Né? Ó, Thiago Eu fui costeando Eu fui que a gente costeando ali E eles tão ali no canto costado com o bagulho ali Onde a gente tava Então é melhor a gente guardar as motos Porque senão eles não iam parar ali do lado É, aham Tô esperando nós sair pra lá só Caralho, galera Sufoco, hein? É, aqui moiou então, hein? Não, só lá Hã? Ah, mas daí ali é uma entrada também, né? Se eles falarem alguma coisa Eu falo, não, tá aberto aqui A gente entrou Vou colocar assim primeiro É, aí eu subo aqui Ah, meu Vou dizer que nós compramos agora E se a gente testar Sim Mais tarde É, galera Essa foi por pouco Chegamos de volta na Speedway Mano, gelé, tá? Nós tá vindo agora pra lá, cara Eu dizia mesmo ir pra lá agora Para, para, para Polícia, polícia Galera, escapamos Escapamos legal Ah, e atropelar o louco ali É, é que é o seguinte Eu não tô atropelando É que esses dois são diferenciados Se a gente passar por cima deles Não dá nada Não dá nada Oi, tu viu o que os caras falaram? Ô, Jorge, deu polícia lá Nossa, lá no terrão, mano Sério? Aham, no terrão E o Jack sempre vazado E agora? Eu? Eles só tava esperando Nós voltar de moto Pra encostar a viatura Onde nós tava andando E ficaram lá esperando Nós voltar Tava com a motoca? Tava É, tudo irregular Não tem placa Não tem nada, mano Não, o problema é que eu não tô com a nota dela ainda E eu não tô com as minhas Mas é que é tudo raspado Você acha assim raspado? Não, ia ter que até bruxo pegar a nota Tá, vamos gravar lá em cima Então, galera Agora vamos gravar aquele vídeo Que a gente queria fazer aqui Nas trilhas aí em cima E vamos tocar ali pás Se vocês gostaram desse vídeo aí, galera Deixa aquele like Quem não é inscrito ainda Se inscreva no canal E aí, nós valeu Tchau